Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu mais uma vez por aqui, pessoal, pra gente fazer mais um vídeo, né? O vídeo de hoje, eu não sei se vocês viram lá o que eu postei na comunidade, né? É... Falando pra vocês que, às vezes, o nosso simbídeo fica com os burgos, todos murchos, né? Secos, parece que está morto. Às vezes, nem sempre eles estão mortos, tá bom? Então, é... É isso aí, tá bom, gente? Eu vou começar a tirar aqui, ó. Eu vou abaixar um pouco a minha câmera. Eu vou fazer em pé, porque se eu sentar aqui, a bacia vai me encobrir. Olha só a bagunça que eu fiz aqui. Bom, gente, e é isso aqui, a baguncinha, né? Bom, gente, olha aqui. Os burgos, né? Estou novamente aqui naquele cantinho que eu falei pra vocês aqui, um assa... É um corredorzinho, só que ele é largo, né? Então, eu coloquei uma mesa aqui e ficou, foi bom pra eu fazer meus vídeos. Gente, geralmente, são esses vasos cartola que a gente usa pra plantar o simbídeo, tá? Mas quando ele é só o bubo que eu vou estar mostrando pra vocês, vocês podem também estar colocando aqui, ó, em vasinho assim, ó. Quando vocês verem que ele soltou o brotinho, gente, ele... Como que eu explico pra vocês? Aí vocês passam pra um outro vaso que seja... Que seja o fundo... O fundo largo. Tá bom, gente? Ó. Viu? Então, agora... Eu vou mostrar pra vocês. Olha. A Estela, gente, tá doidinha pra aparecer aqui. Eu vou ter que pegar ela pra mostrar pra vocês, tá bom? Sim, gente. A Estela... Puxa o lasque nela, né? A Estela já tá... Tá crescendo? E tá ficando mocinha? E sempre que eu faço vídeo, quando eu falo... Oi, gente! Ela pensa que é com ela, né? Então, eu vou apresentar ela hoje pra todo mundo. Pra vocês que ainda não conhecem a Estela. Olha o tamanho que tá a Estela, gente. Dia 6. Dia 26. Dia 26, gente. Agora, de fevereiro, a Estela vai tá fazendo um aninho. Mas olha aí como que ela apronta. Laço que é bom, não fica mais. Sara, vem ver. Laço que é bom, gente. Não fica mais. Olha aqui, ó. A gente... A Sara já deu banho nela, né? E não quer que ela fique mais no chão. Mas não tem jeito, não, tá bom? Chegou essa idade. É só felicidade, né? Só alegria. Então, estou apresentando a Estela. Estela, manda tchau pra eles. Tchau, pessoal! Tchau, gente! Dá tchau! Fala que você vai tá indo lá na sala. Fala tchau! Dá tchau! Fala tchau, pessoal! Você sabe dar. Não quer ir, não? Gente, ela não quer que eu tirei ela aqui. E não pode, né, Estela? Toma. Vou brinquedinho. Dá tchau pro povo. Tchau! Tchau, pessoal! Fica aí com a vovó. Fala. Fala. Pronto. Bom, gente, já apresentei a Estela pra vocês, né? E a Estela, ela é assim. Tem dia que ela me quer. Tem dia que ela não quer saber de ninguém, só da mãe dela, tá? Olha. Eu vou começar tirando daqui, ó. Eu falei que eu ia ensinar, não, né? Porque eu não sou nem professora. Eu ia mostrar pra vocês o passo a passo. Viu, Isabel? O passo a passo. Que eu vou estar fazendo com os globinhos do meu cimbídeo que parece que ele não tem mais nem vida, né? Então, eu vou ensinar pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês, né? Olha. Como vocês sabem... Olha aqui. Um tacho de terra. Essa terra, gente, é aquela terrinha, né? Restinho de substrato. Terrinha que você encontra no seu quintal. Terrinha daquele foguinho que... Talvez o vizinho pôs fogo. Aquela terrinha preta com cinza. Ela é maravilhosa. Aí, o que que você faz pra esse tanto de terra aqui, ó? Você coloca mais ou menos... Mais ou menos meio vaso... Meio mesmo de... De... De adubo. De esterco. Pode ser de galinha, pode ser de esterco de animal, tá? E... Ao colocar... Quando vocês colocarem, vocês misturam tudo, tá bom? É... E... Eu vou colocar aqui, ó... O calcário, tá? Aí, vocês vão perguntar... Elza, pra que que serve o calcário? Como eu vou estar plantando... Esses bubinhos aqui, ó... Que pra vocês não tem mais nem sentido... Alguns eu vou encontrar. Outros não, tá? Vamos ver quantos bubos eu vou encontrar aqui, saudável, pra eu estar replantando. Pra eu estar dando vida pra ele, né? Então, é... Quando eles começam a brotar... Olha... Quando eles começam a brotar... É... E surgir raízes... Às vezes a nossa terrinha tem aquelas formiguinhas... Que gostam de cortar, né? Quem... É... Tipo... Quem de vocês aí já aconteceu... De você... Plantar... Qualquer... Qualquer coisa. E tiver com aquele brotinho assim, ó... E no outro dia você vai ver... Tá cortado... Num tronquinho. E você vai ver... Não tem lesma... Não tem nada, né? Então... É... Acontece... Acontece muito isso comigo. Então, quando eu coloco calcário... Né? Ou pode ser um... Um... Um insetozinho que vem... E corta ele pelo tronquinho... Ou... Pode ser algum bichinho na terra mesmo. Tá? Que já vem e corta. Pra que isso não aconteça... Você coloca o calcário. Tá? Que esse tipo de inseto não gosta do calcário. Tá bom? Aí você mistura o calcário. Ele, além dele fortalecer a sua planta... Os bichinhos detestam ele. Olha. Eu vou misturar aqui, ó. Eu vou levantar pra mostrar pra vocês. Se acontecer da câmera balançar... É que eu improvisei aqui, tá? Em cima da mesa mesmo. Olha. Olha. Eu vou misturar a terra. Tá? Ó. Misturar com essa pazinha. Vocês gostam de ver eu mexer na terra, não é, gente? Espera aí. Eu vou misturar. Eu vou misturar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom? Café tá muito caro. Sim, gente. E eu vou colocar nessa terra também, que ela tá muito fraquinha, né? Farinha de osso e a torta de mamona. Tá? Pra dar força, né, gente? Os bobinhos, eles estão tão desnutridos, né? Isso aqui tá muito mole, sabe? Eles estão tão desnutridos que nós temos que dar força pra eles, tá bom? Aí você pergunta, Deus, não é muita terra, não. E se acontecer dessa terra... Vou tentar abrir. Dessa terra sobrar, eu jogo em cima de qualquer espécie de planta terrestre. Vem misturar, tá? Pronto. A minha terrinha está toda misturada. E agora nós vamos separar, tá bom? Agora vamos lá. Vamos ver o que nós vamos achar aqui de... De burbos bom. Esse que tá com o grotinho, né, gente? Vocês sabem que ele tá maravilhoso, né? Por que que eu falei pra vocês que o simbídeo gosta desse vaso de cartola? Porque ele é fundo. E olha aqui as raízes dele, ó. Tá vendo? E ele só floresce quando... Eita, tá com essa coisa na câmera, né, gente? Não tem nada, não. Vocês sabem que aqui comigo tudo é na simplicidade, né? Ui! Vamos ver se tem algum... Algum buba aqui bom, né? Hum, hum. Aí vocês vão falar assim... Tem gente, né? Que fala assim... Mas, Elza, não seria melhor você comprar um simbídeo? Mas, se eu fosse comprar um simbídeo, como que vocês iam ficar sabendo? Desse meu segredinho aqui, não é, gente? Gente, vocês estão vendo aqui, ó. Olha só. Ó. Ele tá duro, seco e esturricado. Tá? Vou separar. Tá bom, ó? Ó. Eu vou só mostrar uma aqui pra vocês. Pra tirar a dúvida de vocês. E aí eu vou dar uma pausa, né? Pro vídeo não ficar tão grande, tão longo. Porque senão vocês vão me xingar aí, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Vamos tirar o substato dele primeiro. O que a gente não é capaz de fazer pra salvar uma orquídea, né? Eu tento salvar, porque eu não tenho condições de comprar, né? Eu vou pedir... Eu ia pedir até pra Sarah colocar as datas de hoje, a data de hoje pra mim, gente. Eu só quero mostrar pra vocês uma coisinha aqui, tá? Eu acho que eu não tenho vídeo assim não, viu? E aí no canal, não. Então você compartilha, né? Olha, gente. Vamos procurar limpar bem essas palhinhas, ó. Aqui, essas raízes, quer dizer, esses bulbos estavam no sol. Estavam jogados, tá? Dentro de uma bacia pra eu fazer esse procedimento aqui. Só que como nunca eu tinha tempo, eu fui deixando, deixando, né? E hoje eu resolvi fazer isso aqui pra mostrar pra vocês. Olha só pra vocês verem, ó. Aqui é um broto, ó. Sem plantar, sem nada, ó. Um broto. Olha aqui. Esse aqui é um bubo, ó. Ele só tá morto, gente, quando ele está mole, podre, tá? Quando você apertar aqui que o bubo estiver mole, você pode jogar fora que não tem jeito. Mas enquanto ele estiver durinho, mesmo murcho, ele brota. Olha aqui. O que vocês acham disso aqui, ó? Olha que broto lindo. Mas olha só como que o bubo tá seco. Olha. Tá vendo? Agora nós vamos... Aqui tem alguns, né? Que eu vou jogar. Eu separo alguns e jogo. Deixo assim, em um cantinho, né? Pra eu ver se vai ter resultado ou não. Alguns que até eu duvido, né? Mas aí ele brota, ó. Esses aqui eu vou deixar eles, sabe? Em um cantinho. Caso algum desses aqui brote, eu mostro pra vocês. Não. Ou seria muito bem eu plantar, né? Por que não? É isso aí, ó. Gente, e desse jeito eu vou fazer com todos. Tá? Eu vou pegar um vaso cartola. Aí talvez tem alguém que vai dizer, nossa, Elza, que balde, que vazio sujo. Gente, mas é pra plantar. Olha o que eu ponho no vaso, no fundo do vaso. Isso aqui incentiva demais bruto, tá? Aí eu vou, pego aquela terrinha, ó. Ó. De novo. Se tiver muita pedra, você organiza, né? Ó. Vou plantar isso aqui, ó. Vocês sabem quanto tempo esse daqui vai demorar? Pra eu ver a floração dele? De quatro a cinco anos ou menos. Tá bom? Ou talvez não. Ou talvez não demora tudo isso não. Porque eles aqui que eu tô plantando são adultos, né? Esse broto aqui subindo, ó. Ele já pode vir com a raiz o ano que vem, né? Na época do frio, que é a época do... Do simbídeo florir, né? Eu não quero cobrir esse... Esse broto. Eu vou apoiar com algumas raízes. Isso aqui, ó. Pode entrar em decomposição e ficar aqui mesmo no vaso. Tá vendo? Eu ponho isso aqui, ó. Porque vai ter... Vai ter... Vai ter espaço pra esse brotinho crescer. Tá? E quando ele passar por cima dessas raízes aqui, eu mostro pra vocês. Ó. Esse aqui tá pronto. Agora nós vamos plantar um que não tem broto. Esse aqui tem só o brotinho. Vamos lá pra esse daqui. Aqui eu tenho também. Raízes de orquídea, né? Raízes de planta. Tá vendo? Ó. 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 Esse aqui não tem nada. Tá? Nada de broto. Vamos só encostar a terrinha nele. É, é, você procure tirando, né? Caso venha algum broto aqui, não atrapalhar. As pedrinhas não atrapalhar. Ó. Um já pronto. Vou fazer... Vou fazer mais um. Mais um aqui, ó. Tá? Não. Vou fazer mais um no vaso cartola. até porque... Até porque o que eu vou colocar aqui já tem um broto, né? Então, não joga o seu cimbídeo fora, tá bom? A gente coloca pauzinho assim, ó. Nas laterais. Olha. Olha. Tá vendo? Não precisa jogar seu cimbídeo fora, gente. Faça isso aí, né? Como eu tô falando pra vocês. Cada um sabe das suas condições, né? Talvez você não tenha paciência de fazer isso, mas as orquídeas, a gente cultiva elas justamente por isso. Pra gente ter paciência, né? Ó, vou colocar isso aqui, ó. Já tem esse brotinho. Olha que bonitinho. Tá vendo? E agora vamos fazer o quê? Jogar isso aqui, ó. Com muita delicadeza pra não cobrir os nossos brotos. O nosso foco é isso aqui, né? Aqui. A Estela, gente, tá ali presa. A tarde não desagufada. Eu acho que ela tá doidinha pra passar por aqui. Idade bonitinha, né, gente? Começar a aprender tanta coisinha interessante. Começa a ficar também tão temorzinho, né? Olha aqui. Ó, brotinho. Olha, gente. Pra vocês verem. Eu já plantei uma moitinha dessa daqui, né? Deu pra fazer aqui, ó. Três vasinhos. Ó. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisinha interessante. aqui, ó. Você vai dizer, é claro, né, Elza? Se você plantar isso aí vai pegar. Já tá pegado, né? Tá. E se eu mostrar pra vocês isso daqui, ó. Olha aqui. O bubo todo seco. Mas olha aqui. Olha aqui. Cadê? aqui, ó. Olha só esse broto. Lindo. Não deixa, Sarah. Olha só esse broto, gente. Muito lindo. Olha. Agora eu não sei se é um broto ou se é uma arte. Pode até acontecer que seja uma arte floral. Tá bom? Então, eu vou mexer com esse daqui também. Tá? Sarah, aqui tem um broto. Se você deixar, ela vai mexer, ela vai quebrar. Não pode, ó. Só me desce. Tá vendo, gente? Muito cuidado pra eu não quebrar. Esse vídeo, gente, vai ficar grande, tá? Mas quem não gostar é só não assistir, tá, pessoal? Não assistir até o final, né? Mas eu faço isso porque tem pessoas que se inscrevem aqui no meu canal, que tá aqui comigo, que faz a terapia, né? E as pessoas fazem terapia junto comigo. Então, aqui a minha terapia é a terapia dos meus inscritos aí que me acompanham, falam que fez a terapia comigo, que se sentiu bem, né? Está vendo assim, eu mexendo. Isso aqui é vida, né? É vida. É você... É você dar vida a alguma coisa que está querendo morrer. Não vou dizer morto, não, porque quem ressuscita é Deus, né? Mas eu tô falando de planta, né? Então, nós vamos pôr a mão na massa. E vocês aí também, viu? Até porque eu vendo, né? Isso aqui são mudas que eu já tirei, que eu já vendi, e eu vou deixando os bulbinhos pra lá. Agora, aí, quando eu vejo que já tem bastante bulbos, eu corro e faço minhas mudinhas e reservo em um cantinho. Aí, depois, eu só vou lá, simplesmente vou lá e começo a replantar, né? Ó. Olha só, todo coberto, ó, de palha seca. Ó. Vou plantar ele bem assim, ó. Só que não tem mais vaso cartola pra ele. Tá? Não tem mais vaso cartola pra ele, então ele vai... Eu vou tentar colocar ele aqui. Tá bom? Agora, nesse daqui, eu não vou pôr essas aqui, não, porque senão o vaso não cabe nada. Como eu falei pra vocês, quando ele começar vir mais broto, eu vejo que tá começando a crescer mesmo, eu tiro daqui e faço com vaso cartola, porque aí tem espaço pra raiz dele descer. Vocês estão me entendendo aí, né, gente? Vocês estão me entendendo, né? Põe a terrinha. Ó. Eu não dou o espaçozinho, eu não tô pausando o vídeo, porque muita gente quer ver, né? Se eu pauso o vídeo, eu já volto com ele plantado, aí não tem graça, né? Aí quem quer acompanhar, não tem como. Aí, às vezes, pode surgir algumas perguntinhas aí. Elza, você finalizando esse replante aí do seu simbídeo, você vai colocar ele aonde? Eu vou dar um banho nele de água e vou deixar ele pra tomar chuva. Olha esse broto. Quase que eu quebro. Quase que eu quebro. Esse eu acho outro brotinho aqui. Tá vendo, ó? Quase, quase, ó. Que bonitinho, né, gente? Então, gente. Então, gente, olha, essa brincadeirinha que eu fiz aqui, eu já consegui fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis vasos de simbídeo. Esse daqui, ó, é o último que nós vamos desmanchar. Olha. Que bonitinho. Eu quero ver se nesse daqui eu faço só dois vasos, né? Gente, me perdoe porque o vídeo ficou grande. Tá? É, você que tá chegando agora, né, caiu aí de paraquedas no meu canal, se inscreva. Conheça e passe cada vídeo meu aí, deixa um joinha. Ativa o sininho pra YouTube sempre avisar pra vocês quando eu fizer assim, né? Quando eu fizer vídeo novo, o YouTube vai sempre te avisando. aí, às vezes, tem gente que fala pra mim assim, Elza, seus vídeos não estão chegando mais pra mim. É porque talvez você não deu mais importância e o YouTube, ele percebe quando você gosta dos vídeos ou não. Porque, tipo assim, você se inscreve no canal e assiste o vídeo. o YouTube pensa assim, ah, ela gosta, gostou, né, o vídeo, o meu, o vídeo interessou a essa pessoa, então o YouTube vai sempre te avisar, mas por que a intenção dele te avisar? Pra te ajudar, né? Às vezes, você tá com esse vídeo aí, que tá igual esse meu aqui, você acha que tá morto? Vai lá, vê se não tem um brotinho aí aparecendo, pra te surpreender, sabe? é sempre assim, né? Aí, você compartilha também o vídeo, tá? É muito importante compartilha o vídeo, ajuda aí o canal chegar aí, ficar um pouquinho maior, né? Crescer mais um pouco. Ó, a gente arruma assim, ó, ó, o segredo é ter amor. Quando você tem amor, tudo de bom acontece com você, tá bom? Orquídea, elas é muito forte, você pega um bubinho de uma planta, joga pra lá, quando você vai ver, tá brotando, elas quer dizer o quê? Que a gente desanima por coisa tão fácil e elas não, elas são bem fortes, sabe? Elas são fortes mesmo, e elas tentam sobreviver de todo jeito, tá? Agora, eu vou fazer isso aqui, eu tô com dois vasos aqui, ó, aí você fala, ah, eu não vou nem assistir esse vídeo não, porque eu não tenho sorte com as orquídeas, eu não tenho sorte com o simbídeo, planta profetizando que ele vai dar certo, tá? Faz isso, abençoa a sua vida, você mesmo pode abençoar a sua vida, tá bom? Ó, vou colocar esse aqui, ó, vou juntar esse com esse e esse que já tá com o grotinho e vou colocar aqui e vou pôr a terrinha, tá? Que tá aqui, ó, do ladinho Então, gente, e não me larga não, fica aí comigo, porque senão vocês não sabem o que que deu com eles, se eles foram pra frente ou não, né? É importante vocês saberem e ter a resposta do resultado, eu mostrar pra vocês que deu certo, viu? Porque eu sei que vai dar certo, olha aqui, quantos vasos eu fiz desse vídeo, não, esse aqui eu não fiz, peraí, com a terrinha está aqui, mas eu não vou, ok? Ok, 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 aqui, ó, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, viu que bacana? Ficou muito, muito, muito bom, gente, e eu adorei meus vasinhos, olha, agora eles vão tomar um banho de água e depois eu volto pra mostrar pra vocês e vou finalizar o vídeo por aqui porque eu já demorei demais, né, gente? Um grande beijo, fiquem todos com Deus, papai do céu, possa visitar cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo, pessoal, espero que vocês gostaram, tá? Tchau, tchau! Tchau! Tchau!